Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal Como Fazer, aqui é Marcelo da Limpa Sua Higienização e hoje nós temos aqui uma base de uma cama box, extremamente suja, muito suja e a gente vai fazer a limpeza dela agora, nós vamos utilizar aqui o produto da Amway, o SA8 está diluído, duas tampinhas do SA8, em um litro e meio de água, certo? Esse é o produto e a mistura que a gente vai usar Uma escova, média, bico universal, ok? O que mais vamos utilizar? Um aspirador GTW-12 da VAP, ok? O que mais vai ser utilizado? Um galão de água, aqui, ó, um galão de água e o nosso kit de enxágue para aspiradores e extratoras, beleza? Apenas isso, ok? É o que nós vamos utilizar Então agora eu vou acelerar o vídeo, vou aplicar o produto, vou fazer a esfregação e volto depois para nós mostrarmos a extração aí com o nosso kit de enxágue, beleza? Muito bem, a primeira etapa é esfregar, ok? Acabamos de esfregar aqui Agora a gente vai usar, então, o nosso aspirador de pó Que a partir do momento que eu conectar ele aqui no nosso kit Ele não é mais um aspirador de pó, mas sim uma extratora, olha aí, ó Conectei a manguinha, vou ligar aqui o nosso kit Ele pressurizou, temos um extrator agora, ó Inclusive com 7 bar de pressão, olha aí, ó E agora nós vamos ligar o nosso aspirador de pó E agora nós vamos ligar aqui o nosso tipo Olha aí, ó. Vou acelerar o vídeo pra gente poder terminar logo, beleza? Muito bem, prontinho aqui esse lado, agora e as laterais. Nós vamos virar ele em pé agora e vamos fazer o lado que tá pra baixo e depois vamos fazer a parte de cima aqui, beleza? Uma questão a respeito do aspirador, ele é pequenininho, a mangueira é original, então cada pouco tem que parar pra jogar água, para pra jogar água, para pra jogar água. Mas dá pra fazer? Claro que dá pra fazer. Se eu quero realmente trabalhar e ganhar meu dinheiro, eu dou um jeito, é ou não é verdade? Beleza? Então vou arrumar ele aqui e vamos continuar o nosso processo aí de limpeza, beleza? Não deem bola aí pros gatos, e é gato, e é galinha, e é cachorro, estamos num sítio, tá? No sítio de um cliente aí fazendo o trabalho. Beleza? Muito bem. Precisamos fazer a parte de baixo e a parte de cima agora. Chique? Vou continuar acelerado. Tchau. Muito bem. Bem, primeira parte da base tá pronta, nosso equipamento tá funcionando perfeitamente, o enxágue é sensacional, é muita água e tá perfeito o enxágue. Agora é colocar pra secar e vamos fazer a outra base lá, beleza? Pronta a base então, galerinha, tá seca, né? Hoje tá chovendo, agora já vai ser duas horas da tarde, a gente começou isso aí em torno de 10 horas da manhã, tá aí ó, novinha, branquinha, seca, prontinha aí pra uso. Essa lateral aqui, que era aquela lateral lá que tava marrom, né? Olha aí ó, perfeita. Beleza? Então, partiu, porque tem mais.